E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, bora reagir a mais 30 minutos de batalhas absurdas e viciantes aqui no canal RimaSoloHD, bora lá hein rapaziada, bora, 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 bora. Ah, para de balela, isso é a sorte, pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite, então, melhor você não começar porque eu quero a glória, e se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende meu mano que você só vive de falsa glória, você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder, eu ganho moralmente e se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu chapisco, você acha que eu preciso da sua ajuda, minha folhinha eu mesmo conquisto, você tá de brincadeira, eu tô na minha, me dá papo de MC, não de jurado, sério mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais, eu não sou jurado, eu sou MC, não movo minha mão, só minhas cordas vocais, você vai ter que... Acabei com a sua sorte, eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte. Não, você é o Zeruela, tá gostando das suas cordas vocais, hoje eu vou te enforcar com elas. Você sabe que eu vou avante, acorda guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei, por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais, eu vou adiante, só lápis em braio morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante, faço improvisação, o beat parou, calma, o próximo é seu coração. Só que eu vou avante, esquece o cardíaco, hoje o ataque é pro cante. O coração parou, isso pode crer, mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat, você não entende, por isso que vai cair. Não é que o beat parou, ele tem silêncio pra conseguir me ouvir. Aí, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta. Aí, tá ligado meu mano, que eu vou avante. Agora ele parou também, a diferença é que o beat é fã do cante. Já, quando ela está confortável, faz um pouco é lastimável e isso é uma coisa que eu vou falar pra tu. Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo na plateia com crianças, me manda tomar no cu. Ah, eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero. Por isso que agora, mano, eu falo pra tu. É o contrário, você é a buceta, mas às vezes quer ser pique no final, acaba tomando no cu. Ai, 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 que argumento fraco pra caralho, pode pá? Essa sua rima fraca não vai poder me apalar. Ah, é, parceiro, tudo bem, essa é catreta, vou mostrar pra essa piquinha o poder da minha buceta. Ele paga todos os meus erros, vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo. Ele nem em trilogia, eu tô entendendo, mas apela a putaria, como o caixa tá perdendo. Então vamos pra putaria, sem hipocrisia, ó que ideia louca. Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta, ela me fez broxar e nem precisou tirar a roupa. Que moleque feio, parceiro, vou proceder. Eu pego muito mais mina do que você. Essa ideia feia eu entendi. Ai, guri, quer um papiluoso pra isso? E aí? De novo agindo na ignorância e na contradição o papo é reto. Quetando mulher como objeto. Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você. Que você não é o meu desafeto. Não quero essa vida pra subir, você vai cair. Você também fez quatro, por isso... Eu não entendi. O cara aqui na levada. Não sabe contar pra mim, você é uma piada. Fala aqui e aproxar essa que é a levada. Mamba tanto meu ombro que acabo encasada. Tava fazendo quatro porque você também fez quatro. E então presta atenção no que eu venho te dizer. É pra ganhar de mim só desse jeito. Deixando uma rima menos. Então na próxima pede ajuda pro EZ. Não fiz a última, agora eu faço o dobro. Se você não entendeu, eu falo como é. Se fosse competição de quem pega a mina, cê tava em primeiro. Batalha de rima tá embaixo do pé. Nossa, que merda. Vem, 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 vem. Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania. Ele começou puxando putaria. Ele não era big, perdeu de um cabelo azul. Falou todas essas merda e no final tocou no pulpo. Mata esse cara no drill. Isso é tiro de fuzil. Minha função aqui na improvisação. Eu não sei se você ouviu, mas eu não sei se eu vou matar. Ou se eu tô aqui pra ressuscitar. Eu não sei se vai me ouvir. Eu não sei se você vai me louvar. Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer. Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver. A minha função é fazer meu ataque. Isso não depende de você. A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder. Não quero cumprir a minha função. Que é pra ser guima de improvisação. Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão. Pois consequências são a consequência do meu trabalho, entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz. Então deposite seu coração. Nada com nada, com nada, com nada. Pensando que esse nada vira tudo. Eu trouxe uma merda com merda, com merda. Pensando que nessa mente vira tubo. Mas cuidados, soldados, os dados que foram lá e só viraram ao cubo. Mas não, eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto no meu corpo. A mente de todo mundo que tá achando que o Jota tá tendo até um freio. Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem. Eu só parto no meio, no meio de todo mundo. Como uma moto eu tô rasgando o trânsito. Transitando na sua mente. Se você não conhece essa lei do avanço. Olha no meu olho quando eu tô rimando. Porque você olha só pra baixo. Você não é o cara da alma. Eu também sou, então é sem esculacho. Você só disse sobre função. Minha função, mano, é tá na rua. Você lateral, eu é o primeiro volante. Minha função é cobrir a sua. Sabe muito bem que eu cantar de mira em gatilha. Eu não quero transformar essa batalha num caso de família. Mas e se o taque virou? Sabe, mano, que eu já leio o Aurélio. Acabei de espancar minha filha. Agora eu pato no meu filho mais velho. Sabe muito bem que esse é seu fim. Você é meu filho mais velho. E se eu acastigo, eu apanho pra mim. De mim você nunca ganha. Sabe, truta, que você já apanha. Pode ter certeza, truta, que cê só dá falha. Será que eu sou o cara das batalhas? Acho que não. Acho que sim. Sabe que o Cade já elaborou. Apolo, acho que você perdeu. O papai chegou. O papai chegou. Ok, ok. Vamos pra cima, certo? Daquele jeitão. 3, 2, 1. Ele falou que ele é o Catra. Tipo, o papai chegou. Já que é funk, mano. A polo atenção até prestou. É funk ou chameu da leste. Sabe por que te ignora? O papai chegou e acabou de sair fora. Paralho, sentou a colo, meu mano. Você tá ligado que eu tô no caminho? Ei. Rimo pesado, você já sabe que eu tô no sapatinho. Você tá ligado, mano? Que nesse momento agora você sabe que eu já vou te matar. Sabe de família, ela tem que assistir na rocha. Eu sou a pedra, mano, que é difícil de quebrar. Daquele jeitão, mano, com uma rima mais trisada. Tá ligado que ela é sempre bem, sempre trisada. Você matou a Lévis, que faz, meu mano. A batalha de vocês dois foi uma palhaçada. Tomando uma pederatia. Você tá ligado que isso é o esculacho. Eu vou te mostrar como que se faz a rima. E não é pensando com a cabeça de baixo. Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações. Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações. Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões. Contra a gente de mim, você é Deus dos sonhos. Pra Deus do Barreto, Deus das realizações. Tudo bem. Sabe, mano, que cê brisa. Só que a sua realizão é ganhar de mim. Essa cê não realiza. Eu ouvi o seu verso. Eu pensei, calma, pera, calma. Só que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma. Eu enxergo a minha alma. Minha alma é o metrô e as linhas. Minha alma é uma moedinha. Eu sou MC, a minha alma é a garra de uma folhinha. Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos. Sende bem. Se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos. Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação. Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e perceber a percepção. Aí, presta atenção. Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo. Man, sabe que o cante eu sei de man. Olha a minha ampulheta. Barreto, acabou o seu tempo. É pelo meu tempo. Mas eu ainda sou vagabundo. Tinha acabado o meu tempo. Mas eu sou MC. Eu ainda tenho 30 segundos. Eu ainda tenho tempo. Mano, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três desejos Você não anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras, não mandar outros versos Não manda outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado, meu mano, que eu brinco Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer que mais ganha de mim Terceiro desejo é que o seu não realiza Só os seus egos Não entende, não precisa pra nada Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é pra você Como que você quer falar que brinque coletivo? Ei, e como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos estavam com fome Você falou que administra até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano Você sabe muito bem que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem do toque Você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato Pai ser entrando na sua mente Igual uma alienígena Se não entrar na minha mente Sabe tudo, você tá de brincadeira Na rima você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Vai deixando o like E se inscrevendo aqui no canal Meni Rimas Só bora, hein Guinho versus cante Só bora Vai deixando o like Você tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passados Você pregou a batalha Você já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Guinho mandou bem Você sabe por que eu venho, mano Pode ficar na revolta Então, mano, começa do começo Porque pelo visto a frente Eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você mandava O can que te desmembra? Você sabe muito bem Também lembro Seu vivete O tempo que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet Batalha no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, cê fala que é o demônio Mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe, meu mano Que agora, mano Meu pé se senteia Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje, mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gorda mágoa Quando cê rima, cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê fala eu soube Fala eu sou louco Entendeu? É tudo que eu tenho Seu bicho é duro E chame de eslata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano Que eu rimo Ter como lástima Ter como lástima Eu vou derrubar você, mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é louco A mim tão longe Vai ter rodízio de sushi Só que agora é na birraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco Cê é emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe lotário É um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro cante É desculpa que fala Quando sempre apanha Já que sei lá Eu comem Você perdeu Porque fala a língua das piranhas Eu falo Você me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica Doce Tá com um batalho de pluma Isso é essa porra Ele acertou Sabe mano Que o cante não treme Realmente Eu falo a língua das piranhas Eu falo a língua das frutas Não falo a língua das piranhas Eu falo a língua das frutas Eu tô tendo rima Eu vou perando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou com prega o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que é parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bandoso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Preprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara E você é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boca E eu fecho meus olhos Eu não consigo saber Qual MC que tá rimando O meu sangue é o lino Por isso mesmo Porque essa voz é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto já dizia O que o olho não vê O coração não sente Mas hoje eu vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora você tá triste Que porra é Essa é o transforme de bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transforme de bipolaridade Que me deu cair da minha rua E abre minha boca E crê a polinha nessa cidade Essa caparada O que o olho vê O coração não sente Pode clá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era palavras ao vento Eu tô entendendo o que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima ganha em coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no completo Joguei palavras ao vento Aqui o vício faz curva Só que você fodeu O papel é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de vida E no final natal lino Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma Seu talento Dentro de um cubículo O titular me titulo Ganhei Hoje eu tenho um título Pra mim você é um cusão Você é vici de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu Ô bola 8 Hoje cê para na caçapa Morou? Realmente cê sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê maluco Cê não faz Não necessário Cê tá ligado De artista Pra artista Na minha percepção Infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que Se dá que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho Na humildade No espelho Eu conheço o reflexo Da desigualdade É desse jeito Que eu sigo Na habilidade Que qualquer barul de vó Escondido Tua comunidade Você quer frieza? Então eu vou demonstrar a frieza Porque é no olhar Que o predador Induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou preto principal A entrada e a sob mesa Tio De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão Parcheiro Que cê tá sendo jantado Apanhando Tá sendo Magrão versus Barrito Vai deixando o like Vai se inscrevendo Todo dia eu vi de novo aqui Só bora Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô cadendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Cê vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Se é o crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso fazia o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador Como eu te disse nessa vida Só mate Você é gladiador Então você é o problema Se você é queimado Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Precisa de mim Pro seu assassinato É Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão pra arena Nem só de grito Vive o homem Eu no meu caso O silêncio Me alimenta O mesmo silêncio Que aparece Quando não tem as famas E os gritos em volta O silêncio Que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo o verso inexo Nem de grito Só vive o homem Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio É o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A palma não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe É a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix mano Esse papo pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano Trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando um rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Eu me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofe Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou um pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque o abraço dele E mano Pode ser igual do 5 furioso Pode ser Igual do 5 furioso Pode pôr mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso pertubanco Me chamo de Ying Yang É tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Minha vida é um filme de animação Como Cusco Eu sou uma lhama Mas não como no prato que cusco Ou ela é um filme de terror Ver a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que domo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade É do berço que eu trago Isso não é um filme Mano a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz mas o início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Só a fera que assombra as ruas de São Paulo É E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Se você fosse fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Você que é do de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no peito Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Revers também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em pão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Satisfação ano passado Cê até me ajudou Cê na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje mano eu te mato E me peço desculpe Pera Hoje eu mato A Pela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo Tentei imitar o Pêlos Que é tudo que você faz Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinado E é diferente Eu tenho o flow Não colocaram o necroide Faz o pix pro jurado Que sem isso você não consegue Quem? Quem? Responde alguma coisa Conversado Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala até desgosto Por isso mesmo que agora Eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Prenos Por isso mesmo que agora Eu vou arrancar seu pescoço A semelhança entre você E o Prenos É que hoje você também Vai parar aqui no meu bolso Eu te meto Não importa a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei Eu acabo com a sua vida Por isso mesmo que você é fodido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat Eu adoro esse clima leve E esse clima calmo Mas eu não esqueço A minha função Em cima do palco Eu vou te matar Com o meu verso O poder do universo Reclamam de ausência De ataque Como lido o excesso Responde Se esconde Eu não tô com o meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Cê vai contar 10, 11 Mas cê vai perceber Que eu andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso pai Não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes Marte e morre Sacrifícios Oh mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda a pista ali na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe Que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe É poesia Pois hoje eu te mato E não volta No terceiro dia Entende? Mas jamais Vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou atar Atrás de um computado Apontando seus erros Pois eu erro E por isso Mano Cê sabe Que eu chego Logo Desempenho Pois Eu sei Que a gente Só faz E por isso Né mano Agora Aqui jaz Porque o Tavi Chega e rima Bem alegre Pois nós dois Somos humanos Mas cê vira comida Pra verme E eu provo que você se fode Realmente Você é meu parceiro MC Uma satisfação Batalhar com o Lundi Passarei com o Backpacker Samuel e você não Hoje eu termino De doutrina Nova geração Sem tempo Se calma Que da hora Você tá ligado Agora que cê vai Que cê vai Bora eu não tô E me desculpa Se você tá ligado Agora é o inogno Ele fez assim Eu tô serendo Nova geração Sentindo o gosto Do próprio veneno Se você tá ligado Do próprio veneno Oh 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 Volta Se você tá ligado Do próprio veneno Você é um cuzão De onde eu vim Encaixar é obrigação Era vermelho de novo E agora cê é o demente Hoje eu te matei O chão tá vermelho pra sempre Ei Gosta de falar que é sobre o drop Eu te desfiguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se tem paz eu quero em dobro Se quer rima eu já tenho engorda em mim dentro do meu bolso Então, deixa eu ter um tempo e ser um bate Perda de resposta, lixo de ataque, foi lixo de ataque Então eu sou o carrinho, pode me trazer a vassoura que eu tô te herindo aqui Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dom, mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit, eu manso meu verso Quem não amaria? Se tem medo, calma, borsa, que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga Então calma, eu tô chegando, hoje eu sou singelo Se calma, será que vai ser mais um dosadero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou vinda, acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte, sinceramente no seu pescoço Toma corte, cê conta com a sorte Rima de suporte, praga do Egito Eu sou a praga da norte Olha só que você tá perdido, entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte, olha só quem diria Eu sou a Maria, mas sozinha, mas a Maria odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação, educo a nova geração Passa a entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas Parece que agora esses caras querem colocar nós aqui de novo E é por isso que cê sabe que eu te admiro Mas eu não pago seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queixo Hoje eu morro com a praga da brasilanja, a praga fora do eixo E é por isso que agora cê sabe que, mano, eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça, mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom, só que agora eu vou te falar Não adianta você só ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço cê sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma, parte do céu pra você ter Como é que ensina a fazer som, se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver, ela falou que ela é de fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmanjo, vai ser de dentro do queixo Calma, eu vou chegando, eu que nunca ama Até porque eu te faço aqui, você é pera, sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem, que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça, não há mais, eu te mato aqui na minha frente Tá entendendo como eu faço, sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça, te mato com a cabeça erguida Tá entendendo? Quando eu vou chegando, onde cê fica com a olho Como que bate de cabeça erguida, bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Batalha de sangue, tem o ataque e resposta Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca, eu te procuro, cê vai se esconder? Não, tô na sua frente mantando o mano, a rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pro cê que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo, eles querem pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu conto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que cê pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais Aborda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pantora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza ou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre A Edo Prê Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Então, cês já sabem né 36 minutos que a gente reagiu A gente reagiu aqui, 36 minutos Agradeço muito a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vem tempo de novo aqui no canal Meu Slow HD Rapaziada, é isso Tamo junto É nóis Falou Se inscreva no canal, ativa o sininho Tchau 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 Tchau